Arrasar nosso amigo Moisés, é isso? E aí, nossa amiga Moisés, velho! Arrasar nosso amigo Moisés Arrasar nosso amigo Moisés Dando uma treinada Cavadeira Isso aí Moisés Isso aí Nossa amiga Moisés pegando umas aulas de cavadeira Tá indo bem Primeira vez que pegou aí Tá indo bem É Moisés É É bom lançar né É É Aí Moisés Gostou dessa primeira aula que você pegou aí Moisés com essa cavadeira Gostei, é muito bom É um sonho meu, é trabalhar com o escavadeiro E agradeço a oportunidade O Pedro Roy Por me ajudar Isso aí Moitei, sempre que puder A gente puder, pode vir aqui Tira umas aulas aí, beleza Moitei? Um abração amigão